E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra você aqui no canal. Vou falar desse jogo bacanudo que eu gosto demais, Camisa 12. Produzido e lançado no Brasil pela Dijon Jogos, do designer Rodrigo Rego e do ilustrador Daniel Boguini. É um jogo pra um ou dois jogadores e cada partida vai levar ali uns 20 minutos. E as mecânicas são colocação de peças, jogadores com diferentes habilidades e colecionar componentes. Qual é a pegada de Camisa 12? Cada jogador monta uma torcida na arquibancada de um estádio de futebol. Gatilho direto pra um cara que frequenta arquibancada que tá sempre em jogo de futebol, esse jogo veio pra quê? Pra acalentar a minha alma durante esse momento que a gente tá vivendo. Mas antes de começar a falar do jogo, eu quero dizer o seguinte pra vocês. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que você se inscreve, você começa a participar do nosso WhatsApp exclusivo e ainda participa de sorteios mensais. Então vai lá, procura por AftermathBG e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, a loja que tem um visual maneiríssimo no Rio de Janeiro, mas que também é uma loja online. Você pode ir lá comprar, que eles vão embalar com todo carinho e despacham pra todo o Brasil. A turnos, que faz camisa irada que nem essa que eu tô usando. Porta dada de couro, canecas temáticas e a bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda com componentes irados pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um like pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de começar a explicação das regras, eu quero pedir o seguinte. Se você é novo por aqui, já se inscreva pra dar aquela moral, curte também e depois dá aquela compartilhada no grupo do WhatsApp dos seus amigos. Bora pro bloco 2. Bem, amigos do Aftermath, vamos lá pra Brasil versus os irmãos. Pessoa aqui de baixo. Do vinho bom, Malbec, Irado, Carne Maneira, Caipirinha e Feijoada. Beleza? Você vai sortear quem vai começar jogando primeiro. A bola fica aqui, obviamente, no apito do juiz. E cada jogador pode mover a bola até três espaços. No espaço que cair, você pega o tile referente ao seu time e pega o do adversário e põe no seu descarte. Mas antes de começar, cada jogador vai receber uma carta de pênalti. O que é essa carta aqui? Ela tem algum tipo de objetivo que se o jogo empatar for pros pênaltis, é através desse quesito que você vai fazer a pontuação. Só que fica ligado, a pontuação que tá aqui é tanto pro seu time como pro time adversário. Lembrando que isso fica escondido só você ver. Então, no pontapé inicial, o Brasil moveu aqui pra luva. O Brasil pega o mosaico, beleza? Vai pôr em qualquer lugar. Se você colocar no mesmo símbolo da luva, sem problema nenhum. Se você não colocar no mesmo símbolo, por exemplo, se eu pegar e colocar aqui na chuteira, dois pontos pra Argentina, beleza? Mas eu vou pegar o mosaico e vou botar na luva aqui. Lembrando que essas escolas têm que ser feitas de acordo com a pontuação que eu vou explicar lá no final. O tile de bandeirão da Argentina fica aqui no seu descarte. Porque existem cartas de mosaico que dão pontuação pra cartas do outro time descartada. E o que faz o mosaico? Quando você bota o mosaico, você pega a carta do topo de mosaico e fica pra você. Ela fica escondida também. Essa carta vai dar pontuação extra no final do jogo. Então, por exemplo, aqui ó. Você marca um ponto pra cada peça de fogos em sua arquibancada. Eu ainda não tenho peças nenhuma de fogos. Fico com ela guardadinha. Mas isso aqui vai contar no final do jogo. O poder do Brasil é, ao comprar uma peça de um espaço com o mesmo símbolo que a bola estava antes, marque dois pontos. Aqui era a luva. Eu botei na luva. O Brasil marca dois pontinhos aqui. O poder da Argentina eu já acho mais roubado. Quando a Argentina fizer o gol aqui no marcador de vitória, o poder dela é a mão de Deus. Que é aquele esquema que o Maradona usou na Copa de 86 contra a Inglaterra. Quando fizer o gol, vai ganhar um ponto extra pra cada mão, né? Ou luva que esteja aparecendo no jogo inteiro. Então você tem que ficar ligado nisso aí. Feito isso, repõe o espaço utilizado. E o próximo jogador vai jogar. No caso, agora é a Argentina. A Argentina escolheu botar aqui, ó, na chuteira. Vai pegar o fogos. E os fogos do Brasil vão ser descartados aqui. Se botar aqui na chuteira, tranquilo. Mas vamos supor que ela colocou o fogos no apito. Por colocar no lugar errado, o Brasil faz dois pontos. E o primeiro fogos da Argentina dá um ponto pra eles. E o jogo vai rodando assim até que os dois lados estejam completos. Colocou todos os tiles, não acabou o jogo ainda. No momento, tá 5x4 pro Brasil. Os jogadores vão revelar as suas cartas de mosaico pra saber a pontuação extra que fez no final. Aqui no Brasil, a gente já tinha feito, né? Você marca um ponto pra cada peça de fogos na arquibancada. O Brasil tem um, dois, três. Três peças de fogos na arquibancada. Vamos dar mais três. Um, dois, três. O Brasil fez mais um gol. Tá 6x4. Só que a Argentina tem duas cartas aqui de mosaico. Você marca um ponto pra cada peça de mosaico no seu descarte. Tem duas peças de mosaico aqui no descarte da Argentina. Um, dois. A Argentina diminuiu. Tá 6x4 agora. A outra é, você marca três pontos pra cada conjunto de quatro peças adjacentes de tipos diferentes em sua arquibancada. Então tem que ser quatro peças diferentes aqui. A Argentina tem fogos, ola, cantar e mosaico. Então tem um conjunto de quatro diferentes e meia três pontos. Um, dois, três. No resto, ela não tem adjacente. Só nesse ponto aqui. Então, nesse momento, acabou o jogo 6x4 pro Brasil. Se tivesse dado empatado, a gente vai virar as cartas de pênalti. Então vira a carta de pênalti do Brasil e vira a carta de pênalti da Argentina. A carta de pênalti do Brasil, um ponto, né, é um gol pra cada carta de fogos. Tanto no Brasil quanto na Argentina. Então tem três aqui, tem dois lá. O Brasil acertou cinco pênaltis. Na Argentina, é um ponto pra cada peça de bandeirão. Aí deu ruim, porque tem três bandeirões no Brasil, três na Argentina. 6x5 pros irmãos. Ainda bem que o jogo não acabou empatado e o Brasil ganhando o tempo normal. Qual é a minha dica pra quem vai jogar a camisa 12 pela primeira vez? Além de você saber muito bem como utilizar o poder do seu time, fica ligado no poder do outro time. Como uma partida de futebol, você vai ter táticas, né, técnicas diferentes pra poder jogar contra o seu adversário. Então, entenda o que o seu time faz, entenda mais ainda o que o time do adversário faz. E fica ligado no seu descarte. Ele vai dar pontuação também. Então as cartas de mosaico, nem sempre é só pro que você tem, mas é pro que você descartou. Às vezes vale a pena fazer uma jogadinha ali que tu vai tirar uma peça do oponente que é boa pra ele e que ainda vai dar ponto pra você no final. Fica ligado nisso também. E agora, o que que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8,5. Facilmente é um dos melhores jogos pra dois jogadores que eu joguei. Pá, Vítio, mas você gosta de futebol. Claro, pô, eu gosto de futebol, então isso tá ajudando também no caso. Mas se você não gosta de futebol, o que que significa camisa 12? Um baita jogo de set collection com tile placement. E com várias formas diferentes de pontuar nesse teu set collection. E é aí que o Rodrigo brilha, porque ele consegue trazer elementos da cultura de arquibancada, né? Do que você faz num jogo de futebol e encaixa lá. O esquema da pontuação, da cantoria, de você cantar na ordem correta, né? A torcida tá alinhada com o mesmo canto. Cara, isso é sensacional. Quem vai muito ao estádio sabe que tem esse problema. Uma torcida tá de um lado, a sua torcida... Você tá num lado da torcida mais afastado. Às vezes, quando chega o som aqui dela, já tá meio atravessado. Foram pouquíssimas as vezes que eu, no estádio, a torcida conseguiu cantar junto a pontuação da Ola, a pontuação do Bandeirão, a pontuação dos fogos, que é baixa. Mas se você foi a maioria, você chama a atenção da arquibancada, né? Quem vê jogo na gringa, muita gente usa sinalizador. Hoje, no Brasil, você não pode mais entrar com fogos no estádio. Mas na gringa, todo mundo usa sinalizador. Um sozinho, dois sozinhos, não faz muita graça. Mas como tá aquele paredão vermelho, cara? Tem torcida, muita torcida do Leste Europeu, que faz aquele paredão vermelho de sinalizador. Cara, tem torcida no Norte da África. Quem não conhece, procura por Raja Casa Blanca no YouTube pra você ver a torcida do Raja Casa Blanca de Marrocos torcendo, tanto cantando como com sinalizador e tal. É sensacional. É outra parada. Então, é um jogo que me deixa muito feliz por uma coisa que eu gosto muito, que é futebol. Eu sou um cara que eu vou direto a jogo de futebol desde 1986, quando eu fui pela primeira vez ao Maracanã, ver Vasco e Curitiba. O Vasco ganhou de 3x1 do Curitiba de virada. O Curitiba fez 1x0, o Vasco virou 3x1 no Campeonato Brasileiro. De 86 pra cá, não teve um ano que, tirando 2020, não, 2020, eu fui duas semanas antes de começar a pandemia no Vasco e Bragantino, no Maracanã, e depois tinha Vasco e alguém na quinta-feira antes do sábado que começou a pandemia. E eu não fui mais. Então, em 2020, eu fui ao estádio no início do ano e eu espero que esse ano, 2021, eu consiga aí, no final do ano, voltar pro estádio. Porque é uma parada que eu gosto muito, eu gosto daquela atmosfera distante. A galera cantando e tipo, ah, mas o Vasco tá perdendo isso aqui. Meu irmão, não é sobre resultado. Quem vai pra arquibancada, quem curte jogo de futebol, sabe que não é resultado. Porque se fosse resultado, eu não tinha, não era sócio do Vasco. Tava botando dinheiro lá. Não é resultado. É sobre arquibancada. É sobre cantar. O nome disso é cultura de arquibancada. Que existe. Você pode procurar na internet aí. Você vai aprender um monte de coisa. Tem cultura sul-americana, tem cultura europeia, tem cultura de um monte de lugar. E que bom que o Rodrigo fez esse baita jogo que eu já joguei há muito tempão. Quem viu minha primeira partida do Camisa 12, eu e o Coelho jogando, já viu que eu tinha gostado de cara do jogo. Ele foi sendo aperfeiçoado. foi sendo lapidado. E tá um baita produto. Tá bonito. Tá redondinho. Tem aquela cobrança de você saber exatamente como ganhar do time adversário, né? O poder de cada um. É muito importante você entender pra que você tenha um bom desempenho no jogo, tá? Se você não gosta de futebol, cara, é um ótimo tile placement com set collection. E se você ainda continuar enchendo o saco, não compra não, mané. Porra, deixa de ser chato. Oi, eu não gosto de futebol. O que que esse jogo chamou pra mim? Caraca, meu irmão. Tu gosta de plantar abóbora? Tu gosta de ordenhar vaca? Mas tu joga a porra do agrícola. Tu planta, tu colhe abóbora, colhe milho. Tu faz isso todo dia? Tu gosta de fazer isso? Eu não gosto de pegar ansinho pra ficar cavando e botando semente. Mas aí tu joga no agrícola, né? Aí tu quer falar do Camisa 12? Baita jogo sensacional. Pra mim, vai ser o melhor jogo nacional desse ano se o Cosmos não sair. Se o Cosmos sair, pra mim, a Dijon vai dominar esse ano. Com o Cosmos saindo e com o Camisa 12, o prêmio Ludopedia vai ser, ó, Cosmos e Camisa 12 ali, ó, pá, pá. Dijon bagunçando, vindo pra atropelar. Beleza? Então, se você quer um bom jogo de set collection com tile placement, corre atrás do Camisa 12. Obrigação na sua coleção. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva pra fortalecer, dá aquele joinha, compartilha no grupo dos seus amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara e fica ligado no Instagram do Aftermath que nós faremos uma ação promocional pra sortear um Camisa 12 autografado pelo Rodrigo. Então fica ligado no Instagram lá. Tamo junto. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.